No vídeo de hoje a gente vai fazer juntinho um pão recheado de frios super prático, gente, vocês não vão acreditar na praticidade desse pão. E por ele ser tão prático, dá até pra você fazer pra vender aí na sua cidade e ganhar um dinheirinho. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Li e se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E antes da gente começar o vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha essa receita aí com um amigo ou com um conhecido que você saiba que tá precisando ganhar uma graninha extra, porque esse pão é perfeito pra gente vender. E pra começar a nossa receitinha, a gente primeiro vai fritar a calabresa. Eu vou colocar aqui um fiozinho só de azeite numa frigideira ou numa panelinha. Vou colocar aqui pra fritar no azeite um gomo de calabresa médio. Aqui nós vamos dar uma fritadinha na calabresa pra ela ficar bem saborosa. Gente, a calabresa já afetou. Eu esqueci de falar pra vocês no começo, eu ralei a calabresa, tá? Tirei aquela pelinha dela e ralei. Se você quiser cortar ela em cubinhos, também fica bom. Mas eu prefiro pra fazer o pão, ralar ela. Esse é o ponto aqui, ela já tá bem fritinha. Agora a gente vai reservar e deixar ela esfriando enquanto a gente vai fazer a massa do pão. Pra começar a fazer a nossa massa, a gente vai precisar aqui de quatro ovos, tá? Quatro ovos inteiros. Vou colocar aqui no liquidificador. Vou precisar de uma xícara de óleo. A xícara que eu tô usando é de 200 ml. E vou precisar também de uma xícara e meia de leite integral. Utilizei a mesma xícara que eu usei pra medir o óleo, pra medir o leite. Então, uma xícara e meia. Vou colocar tudo no liquidificador e vou bater esses ingredientes. Bati aqui no liquidificador os ingredientes um minutinho, tá? Só pra misturar bem. Agora a gente vai passar essa mistura aqui pra um recipiente, pra uma tigela, pra gente misturar os outros ingredientes. Uma tigelinha maior assim, tá bom? Porque aqui vai dar todos os ingredientes do nosso pão. Olha, gente, a mistura ficou bem ralinha mesmo, tá? Nesse primeiro momento é desse jeito. Agora a gente vai colocar duas xícaras de 200 ml de farinha de trigo sem fermento, tá? A gente vai peneirar essa farinha. É importante que a gente peneire sempre a farinha, gente. Pra gente evitar, né? Que se tem alguma coisinha na farinha, a gente consegue pegar quando tá peneirando. E pra massa ficar também bem airada, uma massa bem leve. Então é bem legal. Sempre que a gente for fazer uma massa, um bolo, qualquer tipo de receita aí que vá à farinha de trigo, a gente peneire a farinha. A gente vai usar aqui uma espátula pra incorporar a farinha aqui nesse líquido. Vamos incorporar bem. Até a gente ter uma massa bem lisinha, sem grumo, né? Sem farinha empelotada. Vou utilizar aqui um fuê, que é sempre bom ter essa ferramenta pra gente deixar a nossa massa bem lisinha. Enquanto eu bato a massa, eu quero saber de você qual é a cidade de onde você tá assistindo esse vídeo e se você gosta de pão caseiro, de pão recheado e qual é o seu recheio de pão preferido. Deixa aqui nos comentários pra eu trazer uma receitinha bem especial. Já bati a massa e ela tá bem lisinha. Agora a gente vai começar a acrescentar os recheios à nossa massa. Então aqui eu tenho 150 gramas de presunto ralado. Pode ser apresuntado também, não tem problema, tá? Aqui eu tô colocando o presunto cozido. Então vamos colocar aqui. Também vou colocar 150 gramas de mussarela ralada. A mussarela, gente, você pode colocar outro tipo de queijo. Por exemplo, você pode colocar o queijo prato, é uma boa opção. Mas aqui eu gosto de colocar a mussarela, até porque ela é um pouquinho mais em conta. Vou colocar aqui também, junto na massa, a nossa calabresa ralada e frita. Um gomo de calabresa, tá? Vamos colocar aqui. Esse pão, gente, ele fica uma delícia. Bem recheado, bem fofinho, bem gostoso. Eu piquei aqui umas 10 azeitonas, mas a azeitona é opcional, tá? E se você quiser colocar menos ou colocar mais, fique à vontade, porque nem todo mundo gosta de azeitona. Se você quiser também acrescentar aqui no seu pão bacon, né? Colocar pra fritar o bacon junto com a calabresa, fique à vontade, gente. O recheio aqui é a critério de cada um. Se quiser tirar algum ingrediente ou pôr, tudo bem que ele vai ficar gostoso do mesmo jeito. Agora a gente vai misturar aqui todo esse recheio na massa e olha só que delícia que vai ficar isso aqui. Gente, vou colocar aqui uma pontinha de colher de sal, tá? Só um pouquinho mesmo, porque os nossos frios, eles já têm sal, né? Então a gente toma cuidado com o sal, coloca bem pouco pra não correr o risco do pão ficar salgado. E vou colocar também agora uma colher de sopa de fermento em pó químico, aquele fermento de bolo, tá? Vou colocar e vou misturar bem suavemente esse fermento na massa. Nesse momento aqui a gente tem que misturar bem suavemente, a gente não pode bater o fermento, tá? O fermento a gente sempre mistura assim com bastante calma, com bastante delicadeza. Untei uma forma aqui, tá? Com margarina e farinha de trigo. Essa forma aqui tem 30 de comprimento e 7 de altura, tá? Então eu vou colocar a massa do pão aqui. E o meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus. Então começou a receitinha, já ligo o forno pra quando terminar a massa, o forno já tá no ponto de colocar o pão. Vamos colocar aqui com bastante cuidado. E espalhar bem aqui na nossa forma. Gente, coloquei aqui, ó, toda a massa aqui na forma. Deu certinho. Agora eu vou colocar aqui, ó, por cima, parmesão ralado. Então eu vou polvilhar um pouco aqui, ó, por cima. O parmesão é opcional, tá bom? Se você não quiser pôr, não precisa. Você pode colocar, por exemplo, só um pouquinho de orégano em cima. Vai ficar bom também do mesmo jeito. Coloquei aqui, ó, vou polvilhar um pouquinho. E vou polvilhar também um pouquinho de orégano aqui em cima. Olha só que beleza que ficou, gente, essa massa. Imagina depois de assado, que delícia que vai ficar. Agora a gente vai levar pro forno por 30 minutos. A gente vai olhando lá sempre, cuidando pra não queimar. Lembrando que cada forno varia, né? Então no meu pode ser 30, no seu pode ser menos ou mais. Então é importante de sempre ir olhando. Já tirei o pão do forno e olha que delícia. Olha que pão lindo que ficou, gente. Agora ele tá quente ainda, mas eu vou desenformar ele quente mesmo pra vocês verem como que ficou o queijinho por dentro. A minha forma é aquela forma de fundo removível. Então eu vou usar aqui a técnica do copo pra desenformar. Mas se a sua forma não é de fundo removível, você pode soltar aqui as laterais e desenformar virando ele numa vasilinha, numa tábua, tá bom? Então aqui eu vou soltar aqui e vou colocar aqui em cima pra gente tirar. Olha, gente do céu, que pão maravilhoso! Vou experimentar aqui pra ver como ficou esse pão. Coloquei num pratinho aqui porque ele ainda tá bem quente, tá? Então vou provar aqui com vocês. Olha essa partinha aqui crocante. E o queijinho... Gente, ficou muito saboroso. Muito gostoso esse pão, viu? Vale a pena. E pela simplicidade e pela praticidade de fazer ele, vale muito a pena. E essa foi a receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse pão recheado super fácil e maravilhoso. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.